Olá, tudo bem? Bom, na aula passada a gente finalizou o posicionamento da nossa bateria acústica, porém eu sei que muitas pessoas, muitos alunos não têm bateria acústica, ou às vezes porque ainda não comprou, ou porque mora em apartamento e não pode fazer barulho, ou então na casa onde mora não pode fazer barulho, e aí nós temos outras opções que amenizam todo esse volume sonoro da bateria acústica, no caso aqui eu estou com a bateria eletrônica, certo? Para você perceber as semelhanças que a bateria eletrônica tem com a bateria acústica, tá? E eu vou focar aqui nessa questão do posicionamento da bateria eletrônica, por quê? Porque eu vejo que muitos bateras que têm a bateria eletrônica, eu vejo eles pecando muito no posicionamento, né? Para você pensar, né? Da forma correta e como posicionar sua bateria da forma correta, você precisa ter em mente a bateria acústica, né? Por que que eu falo isso? Porque às vezes você estuda na bateria eletrônica em casa, mas aí você tem a oportunidade de fazer um som com os amigos ou tocar na igreja, né? Numa bateria acústica. Se o posicionamento, né? Que você usa na sua bateria de estudo for muito diferente da bateria acústica, você vai sentir ali uma diferença tremenda na hora que você for tocar, né? Na disposição das peças. Então você vai encontrar dificuldade. Então você precisa pensar, né? Em montar sua bateria eletrônica mais próximo da bateria acústica, tá? E quando eu falo isso, eu falo relacionado aqui aos pads, né? Por exemplo, os tons. Se você pegar na bateria acústica, né? O centro da pele dos tons, eles têm um certo distanciamento, né? Do tom de 10 pro tom de 12, certo? Então eu vou montar os meus tons aqui na bateria eletrônica pensando nisso, né? Opa, o centro da pele tá aqui do tom de 10 e o centro da pele tá aqui do tom de 12, então onde eu vou tocar. E às vezes eu vejo o erro, né? Das pessoas que têm bateria eletrônica, montar tudo muito juntinho, tudo muito fácil, sabe? Por exemplo, deixa os tons assim, bem pertinho do outro. Por exemplo, deixa o prato, aqui é um fácil alcance, né? Deixa bem baixinho e aí fica tudo muito lindo, maravilhoso, né? De você tocar a lei do mínimo esforço. Mas não é essa a realidade, né? Quando você for para a bateria acústica, você vai sofrer, né? Porque você estudou de uma forma e aí não vamos ver, vai tá tudo diferente. Então, repense nessa forma de posicionar sua bateria eletrônica. Use as aulas anteriores, né? Que eu te mostro como posicionar a bateria acústica. Faça isso na sua bateria eletrônica também, tá bom? Questão de posicionamento de caixa, né? Do chimbal, lembra que eu tinha falado que a altura era de um palmo, geralmente que eu deixava? Tá aqui, ó, um palmo, certo? O meu banco, os meus pés estão numa posição confortável, tanto o pedal do bumbo, quanto aqui o pedal do chimbal. Então, tá igualzinho, né? A disposição dos meus pés aqui. A disposição do prato de condução, se você for analisar, né? Vai tá bem próximo, né? Do que tava na bateria acústica. O surdo também, o tom 2. Então, assim, né? Esteticamente falando, não fica aquela maravilha, né? Na bateria eletrônica, tá? Mas é o que te traz mais perto da realidade, tá bom? Pra você não sofrer tanto quando você for pra bateria acústica. E o mesmo vale, caso você tenha bateria praticável, né? A bateria acústica, a gente ainda tem a vantagem de colocar um fone e conseguir, né? Ouvir o som das peças e tudo mais. Já a bateria praticável é só pad, né? E aí você também precisa, né? Posicionar os pads o mais próximo possível, né? Da bateria acústica, tá bom? Então, isso é muito importante, certo? Eu vou colocar uma foto aqui, né? Comparando, né? A visão de cima da bateria acústica, certo? Com a bateria eletrônica, pra você perceber a semelhança, né? No posicionamento, certo? Pra você entender realmente o que eu tô falando aqui. Dá uma olhadinha na foto aí. Então, eu vou deixar a lição de casa aqui pra você. E aí, você que tem bateria acústica, você que tem bateria praticável? Como que você tá posicionando a sua bateria, né? Você tá posicionando, pensando na bateria acústica, ou você simplesmente montou de uma forma que ficasse super confortável pra você, né? Então, a lição de casa é, reposicione, né? A sua bateria eletrônica, a sua bateria de estudos, tá? Repense a forma como você tá posicionando os tambores, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, porque quando você for pra uma bateria acústica, você já vai se sentir muito mais confortável, porque a disposição das peças estarão muito parecidas, né? Então, você não vai ter tanta dificuldade assim, tá bom? De assimilar, né? O posicionamento das peças, beleza? Reposicionei sua batera, tenho certeza que vai ajudar e muito nos seus estudos, e eu tô te esperando na próxima aula. Valeu e um forte abraço. Tchau, tchau! Tchau!